Salve, salve galerinha, firmeza com vocês, professor Bed chegando aqui, certo? Para mais uma videoaula incrível, é isso aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo jóia com vocês? Tudo beleza? Que legal, vão saber, é isso aí, professor chega aqui na humildade para entrar na sua residência mais uma vez, certo? E é o seguinte, hoje eu quero passar para vocês uma pequena coreografia fácil, fácil, eu vou fazer essa coreografia várias vezes, tá? E aí o professor vai pedir a devolutiva, e essa devolutiva vai ser com que você dance essa pequena coreografia, tá legal? Beleza? E eu sei que você vai dar conta, eu sei que você vai conseguir, porque eu boto fé em você, certo? E é isso aí, vamos lá, primeiro passo, nós vamos fazer quatro palmas, ok? Pernas abertas aí, primeira palma vai ser no meio, beleza? Segunda palma vai ser do lado direito, terceira palma esquerdo, e a quarta lá em cima, pá, pra lacrar, certo? Então fica, e, um, e, dois, e, três, lá em cima, quatro, e, um, e, dois, e, três, lá em cima, lá, pá, ok? Pegou? Suave, né? Fácil, fácil, é isso aí, então, dando sequência na aula, Vamos para um pequeno salto, certo? Um pequeno salto, legal? Um pequeno salto, a perna esquerda, nós vamos colocar na frente, então, pequeno salto, na frente, ok? Agora para o outro lado, certo? Pequeno salto, na frente, fechou? Vamos lá, desde o começo, cinco, seis, sete, foi, palmas, e, palmas, e, palmas, saltou, um, saltou, dois, fácil, né? Suave, na moral, é isso aí, então, ficou assim, cinco, seis, sete, foi! Beleza? Agora, vamos à sequência, a perna que está na frente, puxa, automaticamente, joga ela na diagonal, certo? Para a direita, beleza? A perna que está, que ficou aqui atrás, vai só acompanhá-la, só acompanhá-la. Legal? Então, ficou aqui, finalizou, puxo, levo a perna, bato atrás, a perna que ficou atrás, vai fazer isso, ó, eu vou puxar, fazer um círculo, e jogá-la para trás, e fazer esse deslocamento aí de volta, legal? Então, estamos aqui, bateu, pum, puxou, para aí, legal? Então, finalizando aqui, jogou, um, dois, três e quatro. Belezeira? É isso aí, vamos lá, desde o começo, na moral, devagarzinho, palmas, jogou, 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 lá em cima, top, rock na frente, puxa, subiu, pum, para aí, legal? Parou aqui, pum, fechou por enquanto, tá legal? Mais uma vez, então, eu estou fazendo várias vezes, para que você realmente faça junto comigo. Depois, essa devolutiva aí, eu quero ver vocês dançando essa coreografia. Completa, completa, eu disse o quê? Ha! É isso, completa. Sete, foi! Último passo agora, último passo, perna direita, lateral, atrás, lateral, fecha. Só isso. Ok? Vamos lá? Tudo, desde o começo. Então, nós, cinco, seis, sete, foi! Palmas, 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 palmas. E, um, e, dois, puxa, bate, três, quatro. Um, dois, três, finalizou aí. Fácil, hein? Hã? Dá moralzinha, né? Dá moralzinha. Suave, é isso aí. Professor Vé de Hip Hop, dança as urbanas com vocês. Fechou? Tá bom? Quer mais uma? Ok, mais uma. Cinco, seis, sete, foi! E aí, você finaliza a forma que você quiser, né? Ki, 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 que. Certo? É isso aí! Vão assistindo as vídeo-aulas, certo? Comenta, curte, compartilha para os seus amigos. E é nóis! Professor Vé de Hip Hop, por aqui. Tamo junto, família!